E aí galera, aqui é o V8 Gamer Bom, hoje eu vou fazer aqui ó Hoje não né, agora Vou fazer aqui um tutorial aqui De como fazer def pra bitruc Muita gente aqui ó, tem dificuldade Essa aqui ó, que eu tenho aqui É a def da 1.14 Mas vocês podem usar a def de qualquer versão Aí aqui ó Qualquer um, Mercedes, Volvo, tanto faz Vou ensinar na The Scanner Todos você vai fazer a mesma coisa Você, pra você fazer aqui ó Você vai pegar a def do chassi 6x2, 4 Da Scanner vem com o nome errado Vai dar 6x4, underline 4 O que que você faz? Pra você fazer a def do bitruc é o seguinte O 6x2, ele o que que ele tem? Ele tem duas rodas O chassi traseiro com a roda E mais outros dois com Ó Tem um eixo com roda traseira E tem dois eixos com roda frontal O que que você faz? Você copia esse aqui ó A última Copia Aí você vai dar o que? Você dá um Enter E cola de novo Quando você colar Você vem aqui e numera ó 6 Na mesma roda que tá em cima E 7 Aí aqui embaixo você vem Copia essa linha E cola ela E coloca aqui 3 Pronto Aqui no caso você tem os 4 eixos E aqui você tem duas rodas traseiras E duas frontal Só isso Qualquer um que você for fazer As duas últimas linhas da roda Copia Cola Renumera Pega essa última linha Copia E cola embaixo E renumera Assim salvar Pronto É assim que faz uma death do bitruc Eu vou fazer aqui E outra também Vou fazer na Volvo Vocês verem que é o mesmo esquema Aqui ó Esse aqui não Esse aqui já é numerado 6x2, 4a Esse aqui mesmo Não 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 vou salvar né Porque como é da minha death Aqui ó Do mesmo jeito Vem aqui Ctrl C Vem embaixo Tô vendo O da Volvo Já é diferente Mas você vai fazer do mesmo jeito Se esse aqui For o que eu tô pensando Pera aí Que eu vou ver Se é esse aqui mesmo Essa death nova aqui ó 6x4, 4a Pera aí E É Essa aqui mesmo Mesmo esquema Copiou Colou Renumerou Ó 6, 7, 7, embaixo, copiou, deu enter, colou, coloca aqui um 3, só isso, aí você salva e faz no jogo, simples, eu garanto que vai funcionar, só sem fazer isso, porque aí ele vai reconhecer o que, que vai ter dois eixos de roda traseira, e é isso aí galera, valeu, espero que vocês curtam aí o vídeo.